Oi gente, tudo bem com vocês? Professora Roberta Queiroz, Direito Civil do Grão A.B. Uma história de muito amor por você. Está passando aqui na sua tela para te dar uma dica importante para a sua prova da OAB. Sabe aquele tema que você olha e fala assim, Deus, sou eu de novo? Propriedade e posse. Roberta, eu tenho uma dificuldade danada para entender esses dois institutos. Fico perdidinho, perdidinho. Acabou. Os seus problemas acabaram. Preste atenção. Proprietário é aquele que tem sobre o bem atributos. O proprietário tem o grude. Quando a gente fala de atributos da propriedade, a gente pensa, a coisa gruda no proprietário. É o direito de gozar, reaver, usar, dispor do bem. Pensa então que quando alguém é proprietário, esses atributos estão na mão dessa pessoa. Ela pode usar, gozar, dispor e reaver o bem. Artigo 1228 do Código Civil. Aliás, propriedade é um genuinamente direito real. Todos os direitos reais estão estampados no artigo 1225 do Código Civil e gravitam em torno do fenômeno chamado propriedade. Por isso que a gente fala que propriedade é o genuinamente direito real. Agora, posse. A posse não é direito real. E eu te digo, o artigo 1196 adota a teoria objetiva de Ehring. Coisa chique falar isso. Teoria objetiva de Ehring. Posse é corpus. Posse é contato com a coisa. Eu não tenho todos os atributos, mas tenho alguns. Então, imagina que eu, Roberta, sou proprietária de um apartamento. Eu tenho o direito de usar, gozar, dispor, reaver o bem. Eu tenho o direito de morar no apartamento, usar. Eu posso alugar o apartamento, gozar, tirar-lhe os frutos, tirar rendimentos, lucros. Eu posso reaver o bem de quem quer que injustamente detenha este bem. Não venha invadir minha propriedade. E também posso dispor, posso vender. Olha que maravilha. Posso doar? Olha que maravilha. Agora, imagina que eu tenho um apartamento. Eu sou proprietária do apartamento. E eu quero alugar o apartamento. Vamos alugar para quem? Vamos alugar para a professora Patrícia Dreyer? Eu alugo para a Pathy. Pathy pode morar no apartamento? Pode. Então, eu transferi para ela o direito de usar o imóvel. Se nesse contrato de locação que nós fizemos for permitido uma sublocação, ela sublocando para outra pessoa, ela pode gozar do bem, pode retirar frutos, pode. Perceba, então, que possuidor é aquele que exerce um ou alguns dos atributos da propriedade. O usar, o gozar. Agora, imagina que a Pathy alugou o apartamento e está lá pagando o aluguel. Linda, ela é possuidora. Só que aí, imagine que ela vai passar um tempo fora do Brasil, mas quer permanecer com o imóvel alugado. E ela contrata uma pessoa, Raquel Buen, para ficar no imóvel, cuidando do imóvel por um tempo, enquanto ela está fora. Raquel não tem posse. Raquel é mera detentora. Raquel é gestora da posse alheia. Raquel é a fâmulo da posse. O detentor é aquela pessoa que tem vínculo de subordinação com o possuidor ou com o proprietário, tem dever para com o possuidor, o proprietário, vínculo econômico para com o possuidor, o proprietário, é a pessoa que está de olho por alguém, possuidor ou proprietário. Nunca essa pessoa detentora vai ter os efeitos de uma posse. Exemplo de efeito de posse, o zucapião. O detentor nunca vai conseguir o zucapi, a não ser que ele deixe de ser detentor e passe a ser possuidor. Mas é possível? Sim. Rompendo-se o vínculo de subordinação ou dependência econômica. Gostou da nossa dica? Siga o Grão A.V. em todas as redes sociais, porque o conteúdo aqui é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Beijo. Tchau. 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 Tchau.